Ai, ficar de cócoras depois de uma certa idade é uma dificuldade. Hoje nós vamos aprender como limpar uma geladeira. Como saber se a sua geladeira é uma geladeira que precisa de uma limpeza? Se você abrir a geladeira e ela estiver com insetos mortos, talvez seja um bom sinal. Se os alimentos dentro estiverem podres, fora da validade, acumulando outro tipo de ser vivo dentro deles. Outro bom sinal. Bom, vamos adentrar esse espaço que aí a gente tem uma ideia melhor de como que é uma geladeira que precisa de uma ajuda. Primeiro passo, abrir a geladeira. Segundo passo, arranjar um recipiente onde você possa colocar tudo que está podre na sua geladeira. Brigadeiro de 3 semanas atrás? Blanquet que já venceu há mais de 10 dias? Queijo que está esquisito? Uns pedaços aqui, uns pedaços aqui. Uma pizza de frigideira que já nem sei mais se está na validade? Upsiii! Uma manteiga que margou, lambeu metade dela e você pegou a outra metade que não tinha encostrado na boquinha dela, achando que você ia usar algum dia e botou na geladeira e ficou congelado e você nunca mais usou? Um molho de tomate que você não usa há mais de 5 meses e você tem pena de jogar fora porque as crianças na África estão passando fome? Vai pro recipiente! Isso aqui, verde, é um fungo. Se tem fungo na sua comida, está na hora de ir pro recipiente também. Não tenha medo. Vamos continuar. Bom sem glúten, que você achou que seria bom pra sua saúde, mas que você nunca comeu. Porque ele é muito ruim, porque ele não tem glúten. Restos de cascas de vegetais que você achou que seria bom guardar pra fazer uma sopa pra Margot, que você nunca fez. Porque quem faz uma sopa de vegetais pros seus cachorros? Limões! Podres! Podres! Vários bichos, vários bichos aqui nesse compartimentozinho. Água! Nunca estraga, é bom ter. Isso aqui, Jéssica trouxe quando ela fez o nhoque pra mim. Deve tá bom ainda. A gente deixa aqui. Leitíssimo! Talvez não esteja bom. Vamos tirar daqui, melhor. Solução fisiológica, porque Margot estava com problemas nos olhos. Ketchup? Tá bom ainda, mas vamos tirar pra limpar. Tava pra alimentar toda uma família. Os sobreviventes foram soro fisiológico, ketchup, polpa de pomodoro e um tantinho de água. Isso é tudo que dava pra salvar da minha geladeira, que tinha animais dentro dela. Agora que eliminamos os problemas, vamos passar um paninho. Quando eu digo passar um paninho, eu quero dizer passar um papel toalha. Porque foi a melhor invenção depois do álcool gel, que é o que também vamos passar. Tcharam! Primeira coisa, tira tudo. Sai desencaixando. Dá pra ver aqui os insetos? Ai, que tristeza, meu Deus! Retiramos as partes móveis da geladeira. Agora, enquanto o ar fica saindo aqui gelado e a gente destrói o planeta, vamos passar ao álcool gel. Oi, Margot! Senti o cheiro de comida estragada? Lembrou do seu passado? Quer comer um pouquinho? Eu acho que o certo é você desligar a geladeira, depois limpar. Mas eu tenho medo de quando eu desligar a geladeira ela nunca mais ligar de volta. Essas são escolhas que a gente faz na vida e eu escolhi não desligar a geladeira. Ah, que nojo! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Isso é morar sozinho. Pronto! Agora é só colocar tudo de volta. E... Só! Acabou! Água! Vou encher isso aqui de água. Porque é a fonte da vida! Perfeito! Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!